Estamos percorrendo a SB209, que ligam a rodovia Castelo Branco a Marechal Rondon. E o que se vê é pouquíssimo caminhão ou quase nada. Então os motoristas tomaram consciência e seguindo a orientação que nos foi passada em Brasília, estão parando em casa ou nos postos de combustível. Abraço a todos os motoristas.